Música Olá pessoal que assistiu o YouTube, aqui é MightyBeing01 de volta com mais um vídeo E dessa vez uma transformação inversa do Dark of the Moon, Voyager, Ironhide E a primeira coisa que eu quero falar é que a revisão dele que eu fiz foi exatamente 1 ano e 9 dias E é isso mesmo, eu fui aqui e conferi, há 1 ano e 9 dias eu fiz a revisão desse cara E a primeira coisa que eu quero fazer é uma comparação entre ele e o Dark of the Moon Leader Class Ironhide Porque eu não tive a oportunidade de fazer isso naquela época porque eu ainda não tinha ele Só que pra você ver, Leader, Voyager, papai e filhinho E sim eu prefiro o Leader, eu só tô trazendo o Voyager hoje aqui E talvez, eu não sei se eu fiz a transformação inversa do Leader Class, talvez eu faça depois Mas é claro, o Leader Class é bem mais alto e eu acho melhor porque tem mais coisas pra fazer Como os canhões que dá pra você fechar e abrir essas coisinhas bem legais assim Mas eu deixo aberto Abre 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 Ok, então vamos começar aí com a transformação inversa Faz tempo que eu não transformo ele, vai ser meio um desafio Tomara que eu lembre aí como fazer Bom, claro que sim, a primeira coisa é tirar o canhão dele, né? Que ele tem um canhão gigante maior do que o braço Tirar aqui que tá no McTech Aqui, McTech E eu não sei se eu mostrei isso na revisão no dia É, mas dá pra Dá pra fazer o É, pra Como eu vou dizer Pra travar Ele nessa posição aqui, né? O que você tem que fazer É, você aperta Aí Você vai ter que girar esse negocinho aqui, ó Só não sei pra que lado Aqui, pra esse lado E aí, pronto, ele trava Mas pra que que você vai querer? Não muda quase nada Isso daí Bom, agora para o Ironhide Vamos transformá-lo Vamos transformá-lo aqui Bom, vamos transformar Ele Ok, então Deixa eu ver se eu lembro Tira esses painéis aqui Zinhos aqui, né? Estica aqui Tira essas partes aqui Mesma coisa do outro lado Ok Desse jeito Agora Aqui Abre essa parte na perna Encaixa aqui E Teria que girar assim Né? Colocar assim Aqui parece que tem um painel Ok Opa, tem mesmo Ok Então já dá pra ver Que pelo jeito é pra cima Ah, entendi Maravilha Entendi Ok Até que eu tô conseguindo Até que eu tô conseguindo sim Aí vai ficar desse jeito Aí tem que fazer a mesma coisa do outro lado Mas sempre é bem mais fácil Fazer a mesma coisa do outro lado Porque você já sabe Porque você já fez a mesma coisa do outro lado Ok Isso ficou confuso Mas Vocês sabem Vocês entenderam Porque vocês são inteligentes E eu não Eu não sou Eu não sou mesmo Eu acho Talvez Quem sabe De qualquer jeito Aqui Encaixei Agora eu acho que tem que abrir o painelzinho Maravilha Isso aí galera Abrir os painelzinhos É bom abrir os painelzinhos Sinceramente Os painéis são importantes de abrir Ok Ah Dá uma abridinha Uma abridinha aqui Uma abridinha É claro que é uma abridinha Ai meu Deus A parte do braço Eu lembro que era confusa Eu não sei se eu vou conseguir Vamos ver se eu consigo Vamos ver Uau Isso é bem confuso Vamos ver se eu consigo aqui Tem que abrir aqui assim Tudo Na cintura Desse jeito Tá Ah Talvez tem que esticar assim Aí tem que esticar assim Deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente aqui Que tá meio difícil Ok E aí Eu vou conseguir Girar aqui os As rodas Maravilha Tô pegando jeito Parece que eu vou ter que esconder Esses braços aqui Debaixo dele Pra conseguir Colocar o para-choque Ah Entendi Ah não é tão difícil Eu achei que ia ser mais difícil Espero que não seja mais difícil Ok Parece que tem que encaixar aqui Ok E Ok Encaixar assim Ah Legal Ok Eu tô conseguindo Graças a Deus eu tô conseguindo Sim Maravilha É bom conseguir as coisas Eu tô falando É bom Meu Deus Ok Agora eu tenho que encaixar aqui Ah maravilha Ah maravilha Ele encaixando as coisas Assim Maravilha Eu encaixei Ok Agora aqui a parte da perna Como é que eu vou fazer isso daqui Como é que eu vou fazer isso daqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ahn Uou Isso vai ser complicado Eu acho Eu não sei Nossa Como é que eu faço isso Será que eu tinha que girar a perna Não né Será que não Deixa eu ver Não dá pra girar a perna Dá Talvez eu tenha que girar a perna Pra cá Sim Não Não tenho não Deixa Deixa pra lá Deixa pra lá Opa Vocês nem estavam vendo Foi mal É Ok Vamos tentar Encaixar de novo Talvez eu não tenha que encaixar ainda Meio complicado Ai caramba Abriu aqui É meio complicado Sabe Quando faz tempo Que você não transforma o negócio E ai você não lembra Como transforma o negócio Caramba Ahn Ok Talvez eu tenha que colocar Essas pernas pra baixo Ah Entendi 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 Ah Suave na nave Agora entendi Eu acho Eu espero Meu Deus É Pelo jeito Eu vou ter que Colocar Essa perna Pra cá Tá Ah sim Maravilha Assim Aí eu vou fechar Essa perna assim E dobrar ela Ah E tem que colocar Essa perna pra baixo Lembrei Maravilha Aí Tô quase conseguindo Aí Ok Maravilha Assim Desse jeito Aí A parte de trás Tá maravilha Suave na nave De boa na lagoa E é É meus amigos Me ensinaram isso Peraí Ok Encaixa aqui Do lado também Parece ser assim E encaixa Tudinho No lugar De boa na lagoa Ok Isso parece certo Parece certo Pra mim Parece certo Pra todos nós E está certo Aí consegui E aqui está o Iron Ride No seu modo Veículo Transformado Uau Eu gostei Eu gostei Desse desafio De transformar Os Transformers Que faz tempo Que eu não transformo É E a arminha dele Dá pra você colocar Aqui em cima Nossa Faz um barulho de borracha Olha só isso Ha ha Meu Deus Ha ha Ok Ai Maravilha Ok Vamos tirar a arma Deixa eu colocar aqui Então É A frente vai ficar assim É Eu Só Dar uma apertadinha Pra ver que está tudo Maravilha Ok Então é isso Como transformar ele Deixa eu só fazer uma comparação Agora com o Leader Class Iron Ride E aqui está Aquela comparação E olha Só A diferença De tamanho Não Tipo Pai pode me levar pra escola Papai Ok Filhão É É É É grande demais É É Tipo Uau Eu sou uma Nossa Olha Olha isso Caramba É Uau Realmente O Leader Class Iron Ride É Talvez o É É Um pouco menos Do que o dobro Assim No comprimento Na largura Ele É Maior também Mas não chega ao dobro Ah Ah E na altura Ixi Na altura Nossa Na altura Olha só Isso É Bastante Ok Gente Espero que tenham gostado Aí Dessa transformação E comparação Aí No Voyager Dark of the Moon Transformers Iron Ride Então muito obrigado Por assistir Não se inscreva De apertar Aquele Botãozinho Escrito Inscrever-se Porque você sabe Que você Você vai ter Mais transformers Mais Coisas daoras Para ver E Muito obrigado Gente Eu só queria agradecer Porque Eu já estou Com exatamente 593 Inscritos Tá quase Nos 600 Muito obrigado Quando chegar no mil Vai ter concurso E já teve concurso Nos 500 Pra quem perdeu Não se preocupe Só Se inscreva logo E no mil Vai chegar Um prêmio Então muito obrigado Por assistirem Falou E até a próxima Paz Que se o mundo Não tiver paz Ele explode